Eu vou cortar o meu cabelo, não, só pra dar o que falar Eu não sou a futebol, eu não sou o bicho do Paraná Eu não sou a futebol, eu não sou a futebol, eu não sou a futebol Eu não sou a futebol, eu não sou a futebol, eu não sou a futebol